Música Aí você escolhe até meu amor Aí você arruma seu papel Sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser Se isso adiantou alguma coisa Procurou uma língua e passageira Beijaram nas quartos e botou Beijo que não tem gosto do peixe Aí lembrou de mim no teu ingênuo Aí lembrou de mim no teu ingênuo De boa! Deixou-se a boca errada Lembrou da boca acerta Entrou numa gerada Lembrou da minha cometa Se existe aí perfeito E você é teu de pera Eu! Aí você se olhe pra cá E a gente se encontra E perguntar pra mim De moro ou de pera Desejo alguém perfeito E você é tanto fera Eu não lembrará Eu não lembrará Passar ännu o espaço da live Porquê O vivo Adorriqueira mais gente da região Espaça Eu era Eu era Eu era Era Segundo novo Obrigado Ela sabe, hein? De madrugada Chorando sem perceber A falta do amor Assalvando espinhos Eita, galera! Sofrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da soma Eita, graça! Tá doendo Isso um pouco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Pensa, menino! Tá doendo Isso um pouco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Mais uma Tô por aí Obrigado Tô na cidade Deixando os saudades Tô por aí 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 Coitadinho de mim Homem Tô por aí Tô por aí Tão nordina Tô por aí Tô por aí Tôofrendo tanto Tô por aí Tô por aí Ai meu Deus, eu não sei mais viver Tão sozinho, estou tudo aqui Já faz mais de um mês que acabou E ela meia saber de mim Coitadinho Já cheguei a zombar do novinho E o dia também viveu Uma história de amor infeliz Hoje quem sombra sem sou eu Vai sofrer pra lá Meio de um pão cheio do amor Triste abandonado Pensando nela Perdendo o sono Da beleza Vai me ver pra lá Que nem devia Tô ficando boa Se me derrubar Essa é o hino Vai me ver pra lá Vai me ver pra lá E eu que nem devia Tô ficando boa Tô ficando boa Tô ficando boa Essa é o hino Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as mãos E o sol Não morri, chora não, bebê Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Me restou Chora não, nós Me desculpa Como se me conheces Ela me falou Seu passado de aventura E ela É muito amor Eu se lembro que ela é conceito Por amor E aceitei Por mês um pouco mais tarde O hélio me casei Será que sai casamento? Mais um dia sem motivo Ela me falou Olha Vou embora desta casa E do seu amor Para dizer É uma verdade Eu nunca te amei No meu corpo e toda casa Foi o que eu me peço É uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu te amei A curva da ceia A ceia A ceia A ceia É... É lindo Como folha seca O meu vento quer Olha, cala, presta essa rede pra você, cala Oh, meu Deus Eu tinha uma bela Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa Vindo o seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Do que eu não me dou a casa Mas um sucesso assim Essa Peça pra esse casal apaixonado lá Cadê, cadê? Obrigado, obrigado Amém Amém